Fala galera, beleza pura? Hoje mais um vídeo top, hoje vamos montar uma sonzeira com muita exclusividade, um talento na instalação e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tá curioso? Tá precisando? Bora, assiste o vídeo, valeu! Hoje estamos com esse lindo i30, carro muito novo, essa versão tem teto, deixa aberto aqui pra entrar mais luz. Automático, tô com o meu parceiro Eduardo, que vai dar um trato aí. Seguinte galera, instalamos uns kits duas vias, triaxial, subwoofer, um módulo, malha náutica, acabamento bem bacana. Antes eu vou dar uma intro aqui, o cliente comprou todos os itens, a gente trouxe a gente apenas pra fazer a instalação. O cliente é super exigente, gente boa, dedicou, escolheu as coisas a dedo, então essa instalação também deve muito ao dono, proprietário do carro que escolheu todos os itens, legal? Então o mérito também é dele aí. Vou inverter a câmera e mostrar um pouquinho pra vocês. Seguinte, estamos com o DAT aqui da loja, nessa caixa labirinto, mas o sub que vai montar é esse protect. No momento a caixa ainda não ficou pronta, a gente vai usar o que eu tenho aqui pra mostrar um produto grave pra vocês. Mostrar um pouquinho que a gente tá usando aqui. Bandinha 800, 4 canaizinhos, um bridge, 2 canal, estéreo, triaxial na traseira da marca Bravox, excelente custo-benefício. Pra galera curiosa, tá aí a série. É o famoso bom, bonito e barato, é barato mesmo. Temos aqui um kit duas vias da Bravox, CS60BK, excelente custo-benefício também, bem bacana. O Twitter é pequeno, a gente furou, vou mostrar pra vocês. Fiação galera, com direito a malha náutica, termo retrátil, acabamento de primeira, porta fusível e cabo RCA, é da marca Tecnoise. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar pra vocês aí. Opa, tá ao contrário. Enfim, Tecnoise, já já eu mostro pra vocês aqui. Vamos mostrar aqui a parte de dentro já, já tá instalado. Seguinte, aqui a gente furou com a Serracopo o Twitterzinho, olha como o som é mágico do Twitter. Já montamos essa porta, lá de lá ainda não montamos, vou mostrar pra vocês. Aqui tá o triaxial. Luzinho, liga uma lanterninha aí, só pra gente mostrar pra galera. Vou focar aqui. Seguinte, a bandinha tá aqui, eu ainda não prendi pra mostrar pra vocês. Então, temos aqui, cabos RCA, blindados, evitar ruído. Temos ali a instalação da malha náutica, né? Os acabamentos tudo bonitinho aí. Feito no capricho, conforme o cliente pediu. Não furamos nada do carro, porque ali embaixo já tem o lugar da seda de ar, então dá pra aproveitar. Já já eu vou prender o módulozinho e ele vai ficar aqui. Luzinho, joga o banco pra trás aí pra galera ver como é que fica o módulo aqui atrás. Então, mais um pouquinho. É isso, né? Então, ó galera, basicamente aqui não dá pra ver. Só vou dar uma organizada ali no RCA. Mas é isso. Módulozinho tá ali. Fiação. Ah, como é que funciona? Passa tudo pelos encaixes original. Negativo a gente faz aqui, ó. Parafuso original. Legal? Ah, mas e o positivo? Tô querendo fazer. Como é que funciona? A gente passa pela borracha original ali do capô, né? Da abertura do capô. Aqui temos o porto fusível. Da Tecnois. Bem bacaninha. Tudo em malha náutica aqui. O negocinho ficou enjoado aqui. Legal de instalação. Então, beleza. Como é que funciona aqui a instalação do módulo? Então, temos um canal pro bridge. Quatro ohms pro subwoofer. Dois canais a gente usa pro estéreo. Então, vou abrir as portas aqui. Esse lado aqui ainda não tá montado. Como a porta aqui já é de lata, já tem uma acústica muito boa, não precisa colocar manta acústica. A gente só coloca a manta aqui, só onde tem buracos. Moldura de corça é o que a gente costuma usar aqui. Ou faz os buffer de madeira. Nesse caso aqui o cliente já tinha, já tinha comprado também. Fica tão bom quanto. Ah, e o tweeter, como é que funciona? O crossover tá aqui, já vem no kit. O tweeter a gente fura. Eu vou desencaixar aqui pra vocês verem. Ó, galera, então. Por que que ele fica mais pra cima? Por causa desse acabamento aqui, ó. O acabamento e o chicote do retrovisor. Se ele ficar muito pra cima, aliás, muito pra baixo, vai pegar. Então, ele fica na conta, né? Ficou perfeito. Encaixa bonitinho. Original, sem ganchos, nem nada. Bacana? Top tá o tweetinho aí pra galera que curte um kit duas vezes. Quer saber como é que dá acabamento. Quando não tem um lugar. Beleza? Kit. Triaxialzinho, como é que ele fica? Ó, galerinha. Mesma coisa da frente lá. Moldura de corsa. Manta pra tampar os furos. Ali só vou prender o modo. Basicamente tá pronto. Rádio. Rádio, estamos usando um radinho original. Como é que vai funcionar aqui? Aqui a gente já colocou o conversor. Perfeito. Encaixou certinho. Entrou áudio, liga o remoto. A gente sai o remoto. Saca o aparelhinho aí. Como é que funciona aqui? Ah, eu não quero perder a garantia e tal. Não quero cortar. A gente coloca um plug aqui. 16 vias pra sair dos alto-falantes. E outro 16 vias na entrada do rádio. Porque aí não precisa cortar nada. Não é que ele quiser voltar. Só desplugar e plugar de novo. Basicamente a gente não furou nada do carro. Usamos todas as padrões de fábrica. Agora, chega de delongas. Já falei muito da instalação. Bora ver tocando. Bora, bora, bora. Tá curioso? Gosta desse tipo de conteúdo? Se inscreve no nosso canal. Deixa suas dúvidas aí. E tamo junto. Bora ver tocando. Não sei se dá pra perceber pela gravação. Mas o grave ficou forte. E não vibra as coisas. Ficou forte e confortável. Vou baixar aqui. Não sei se dá pra ver as portas vibrando. Tui tão aceso, ó. Vamos entrar lá dentro, ó. Quero mostrar... Tentar passar um pouquinho da sensação. Caralho, que poncada, né, mano? Vocês dá pra ver ele vibrando, hein? Galera, encerramos mais um vídeo aí. Você que gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal. Dá uma força. Valeu, tamo junto! Galera! It sound right, boy!